Música É isso aí rapaziada, pra quem não me conhece sou eu, Le Gomes Bom pessoal, como vocês podem ver na descrição do vídeo aí Eu tô com a mesma roupa, que eu tô gravando dois vídeos no mesmo dia, beleza? Bom pessoal, como vocês podem ver no título aí Muita gente me pergunta se compensa vir pelo México Galera, sendo sincero, é a minha opinião Isso que eu vou falar pra vocês, que é a minha opinião, beleza? Eu acho que não compensa vir pelo México não Primeiro, que você vai ter que pagar pra vir pra cá Você vai ter que pagar uma quantidade de dinheiro que é muito alto Convertendo em real é muito mais ainda aí no Brasil Com esse valor que a pessoa vai gastar pra pagar o pessoal pra trazer pra cá É melhor a pessoa tentar tirar o visto aí De um valor que você vai pagar pra vir pelo México Você vai ter esse dinheiro pra pagar o visto aí muitas vezes Você vai ter muitas vezes, muitas chances de conseguir tirar o visto, entendeu? Essa é a minha opinião Pessoal, sendo sincero, pra vocês que estão vindo no Brasil aí Não compensa vir pelo México, galera É muito arriscado Muita gente me pergunta se tem alguma diferença de vir com visto Ou se tem diferença de vir pelo México Bom galera, eu não aconselho ninguém viver ilegal aqui no país, entendeu? Ou seja, sem status Eu não aconselho ninguém viver sem status aqui nos Estados Unidos Mas vir pelo México, galera Não é bem legal não, galera Falo pra vocês de coração Não venham pelo México Porque o valor que você vai gastar aí Você consegue tentar tirar o visto lá uma vez, duas vezes É muitas vezes que você vai ter a chance de conseguir tirar o seu visto É isso que eu falo pra vocês aí, galera Não venham pelo México Se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no PV aí Pode mandar mensagem no meu WhatsApp Aqui embaixo eu vou deixar a descrição pra vocês aqui Do grupo de WhatsApp que eu tenho Pra tirar dúvida de quem tá querendo vir aqui pros Estados Unidos Pra vocês fazerem assessoria ou não Preencher por conta própria A pessoa que não consegue tirar de primeira, tira de segunda ou de terceira Eu já teve amigo que tirou até de quarta, quinta vezes E já conseguiu tirar o visto Sendo sincero pra vocês Tenta tirar o visto Venha aqui turistar Vê como é que é a cidade Vê como é que é o estado aqui Escolhe um bom estado pra você vir passear, entendeu? Tira a conclusão se você realmente quer ficar aqui Se você não quer Eu não aconselho a pessoa viver sem status Mas se não tiver outra opção Fica no critério de cada um Cada um sabe o que quer pra sua vida Eu falo pra vocês de coração, galera Pensa direitinho o que vocês vão fazer Se vocês realmente querem vir pra cá Querem morar, querem trazer seu filho Querem estudar Mas conclusão total que eu falo pra vocês Que não tem muito tempo que eu tô aqui Mas esse pouco tempo que eu tô aqui Eu consigo falar pra vocês de coração Que aqui é um país diferenciado É um país que dá oportunidade pra muitas pessoas que estão vindo aqui Que estão morando aqui A pessoa consegue ter casa A pessoa consegue comprar um carro A pessoa consegue comprar um telefone A pessoa consegue viver bem O seu filho vai viver bem E vai aprender a falar inglês Você também, de acordo com o tempo que for passando aqui Você vai aprender a falar inglês também Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Esse vídeo aí é só pra falar pra vocês A minha opinião se compensa vir pelo México ou não De coração Muita gente me segue aí Eu já tenho quase 4 mil seguidores aí já no meu YouTube Eu falo pra vocês de coração que é meus seguidores E quem não é Seja bem-vindo ao nosso canal aí Eu falo pra vocês de coração que não compensa vir pelo México, beleza? Pode me chamar aí Que eu tento fazer o possível pra tentar ajudar todos vocês que estão no Brasil aí Ou em qualquer parte do mundo aí que estiver me seguindo Que eu vi que tem algumas pessoas que me seguem na Bélgica No Canadá também Tem muita gente que vê vídeo meu Beleza? Eu falo pra vocês de coração Que vai dar tudo certo Não desisto dos sonhos de vocês Se vocês realmente querem vir pra cá Não desiste dos seus sonhos, beleza galera? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreva no meu canal também, pessoal Muita gente aí me vê meus vídeos Eu sempre falo Pessoal, deixa um like aqui embaixo Deixa um like Deixa um comentário Eu tenho prazer Vocês podem olhar em todos os vídeos meus Eu sempre respondo todas as mensagens que tem no meu canal no YouTube Eu respondo todos pra vocês Manda aí Deixa um comentário aí Pode deixar um comentário aqui Terá o maior prazer de comentar pra vocês Se eu não puder responder no canal Pode me mandar uma mensagem no PV aí Que eu respondo pra todos vocês Valeu, rapaziada Tamo junto Que Deus abençoe cada um de vocês Até mais Valeu e fui Tchau 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 O que é isso?